Tem Loto Fácil! Gente, começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso número 1903, com o prêmio acumulado e estimado, com o prêmio estimado de 2 milhões e 500 mil reais. O prêmio da Loto Fácil hoje estimado em 2 milhões e 500 mil reais. Lembrando que estamos ao vivo nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube e também nas mídias sociais da RedeTV. Quer saber mais sobre esse sorteio? Vou explicar para você. O suporte do Globo número 3 está abastecido com 25 bolas, numeradas de 0 a 25. Para conferir e validar esse sorteio da Loto Fácil estão aqui nossas auditoras populares, Solange Freire e Marinalva Souza. Na Loto Fácil são sorteados 15 números, tem prêmio para quem acerta de 11 a 15 números. Lembre sempre de conferir a sua aposta até o final. Caneta, aposta em mãos, tudo pronto, bolas posicionadas. A hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 0 a 1 a 25. Começou o sorteio da Loto Fácil e o primeiro número sorteado, bola branca, número 10. Branca, número 10. O Globo girando, você chamando, a sorte chegando. Mais um número, bola amarela, número 12. Amarela, 12. Loto Fácil, concurso 1903. O prêmio estimado de 2 milhões e 500 mil reais. E o terceiro número, bola laranja, 19. Bola laranja, número 19. Será que vem por aí? Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Como é que você está indo? Ainda tem chances na Loto Fácil. Boa sorte para você. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Já foram sorteados 5 números. Faltam 10 na Loto Fácil. Bola azul, número 15. Azul, 15. Pode marcar. Está acertando tudo aí. Boa sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. Amanhã, às 7 da noite, tem Loteria Federal. E às 8 da noite, os demais sorteios deste sábado, tem Mega Sena, com o prêmio estimado de 31 milhões de reais. Muito dinheiro na Mega Sena amanhã. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Você segue acompanhando o sorteio da Loto Fácil. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Você acompanhando todos os detalhes ao vivo nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube e também nas mídias sociais da Rede TV. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. O décimo número sorteado na Loto Fácil. Voltam 5 bolas, 5 números. Mais uma bola chegando. Cinza, número 08. Cinza, 08. É hoje, hein? A Loto Fácil sorteando 2 milhões e 500 mil reais. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Todas as noites, milhões em prêmios nas Loterias Caixa. Boa sorte para você. Bola verde, número 23. Verde, 23. Falta pouco agora. Vamos chamar mais um número. Você na torcida. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. A sorte está chegando com esta bola. A décima quinta e última bola da Loto Fácil. Bola preta, número 07. Preta, 07. Agora é hora de confirmar os 15 números sorteados no concurso 1903 da Loto Fácil. 10, 12, 19, 24, 09, 15, 20, 04, 21, 16, 08, 14, 23, 06 e 07. As senhoras auditoras populares confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Sorteio validado. E aí? A sorte estava na sua aposta. Fique atento à página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Acredite, aposte e boa sorte.